A raiz das nossas famílias, dos nossos ciclos de trabalho, dos nossos grupos de interesse, nós estamos na esquerda porque na trajetória nossa de vida e de luta, a gente sempre quis o melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo e para as pessoas. Nós não estamos na esquerda como a direita está, praticar poder e perpetuação no poder. Nós estamos na esquerda porque nós queremos dignidade, nós queremos comida no prato das pessoas, nós queremos educação para as nossas crianças e para os nossos jovens, nós queremos trabalho para os nossos homens e para as nossas mulheres, nós queremos engenhecer continuidade e isso depende de nós fazermos uma boa administração envolvendo cada uma, cada um de vocês, privando pela participação popular, privando pela atualidade da saúde, da educação, da segurança, da moradia digna, de um planejamento urbano que não exclua as pessoas, mas que inclua, é isso que se trata, não é o seu velho, 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 O prefeito tem o segundo partido, não sei quem tem não sei o que, eu tenho a minha idade, eu tenho a minha voz, eu tenho a minha vida e o soldado para ajudar a construir essa cidade que nós tanto queremos e sonhamos.